Espectadores ao redor do mundo, eu acredito que você goste da mensagem de hoje. É sobre relacionamentos. Cristãos não devem sair de relacionamentos. Ô igreja, sob nenhuma circunstância, como mal entendido, discordância, grandes conflitos ou ofensas, se estamos certos ou errados. Devemos esperar pacientemente pela libertação de Deus. Todo cristão deveria perceber que se você está no lugar que Deus quer que você esteja, Satanás vai tentar te ofender, te colocar para fora. O ponto principal é não tentar facilitar para o diabo em momentos de grandes conflitos nos relacionamentos ou na igreja. Fique onde você está. Não se mexa. Ir à igreja é coisa de Deus. quando nós vamos para a igreja nós estamos respondendo ao convite de Deus. Não deixe a igreja em nenhuma circunstância. Espere pacientemente pela libertação de Deus. Vamos orar. Espectadores ao redor do mundo, lembre-se, seu coração é um quarto de oração. Diga a Jesus que você precisa ouvir sua voz. Você deseja ouvir sua voz. Que seu coração venha a Jesus primeiro em nome de Jesus Cristo. Ao comando de Jesus, Pedro andou sobre o mar. Eu ordeno a toda enfermidade, todo demônio que perturba a sua vida, todo demônio que perturba a sua vida, todo demônio que perturba os seus negócios, sua carreira, todo demônio que te perturba, seja expulso em nome de Jesus. Seja expulso em nome de Jesus. Eu digo a você, demônio, seja anulado, anulado, anulado ao comando de Jesus. O cego Bartimeu recuperou sua visão. Ao comando de Jesus, eu ordeno a toda enfermidade no seu espírito, nos seus ossos, na sua carne, no seu corpo. Agora mesmo, em nome de Jesus, eu digo, saia, 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 em nome de Jesus. Ao comando de Jesus, eu digo a você, toda situação que te desafia, que desafia sua carreira, que desafia o seu caminho, que desafia você, agora mesmo, vá embora em nome de Jesus. Vá embora em nome de Jesus. Vá embora em nome de Jesus. Trevas são doenças e doenças são trevas, aflições são trevas. Eu ordeno a essa enfermidade que deixe sua vida, essa enfermidade que saia, essa enfermidade que saia, fracasso, seja anulado em nome de Jesus. Fracasso, seja anulado em nome de Jesus. Decepção, no seu caminho, agora mesmo, seja anulado em nome de Jesus. Limitação e avanço. Eu digo a você, pare, deixe meu povo, deixe meu povo em nome de Jesus. Eu digo a você, deixe meu povo, deixe meu povo, deixe meu povo. Tu és quem cura feridas dentro e fora. Agora mesmo, em nome de Jesus, sejam curadas suas feridas. Sejam curadas suas feridas em nome de Jesus. Sejam curadas suas feridas em nome de Jesus. Sejam curadas suas feridas em nome de Jesus para que eles possam manter sua fé. Sejam curadas suas feridas em nome de Jesus. Resgate-os. Resgate suas vidas. Resgate seus negócios em nome de Jesus. Eu os cubro com o sangue de Jesus. Seja coberto com o sangue de Jesus. Eu te cubro com o sangue de Jesus. Todos aqueles que estão debaixo da influência da minha voz. Agora mesmo, eu digo a você, seja coberto com o sangue de Jesus. Seja protegido pelo sangue de Jesus. Eu te resgato em nome de Jesus. Eu te resgato em nome de Jesus. Sim, sim. Eu posso ouvir você sendo livre. Você é resgatado. Você é restaurado em nome de Jesus. Eu posso ouvir avanço? Avanço. Sim, avanço. Avanço, avanço. Comece a confessar isso. Avanço. Confesse com todo o seu coração. Avanço. Confesse com todo o seu coração. Avanço. Declare com todo o seu coração. Avanço. Diga, avanço. Meu irmão, diga, avanço. Essa é a sua confissão. Esse é o seu testemunho agora mesmo. Avanço nos seus negócios. Avanço nos seus caminhos. Avanço na sua carreira. Avanço na sua saúde. Avanço. 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 Em nome de Jesus. Agora mesmo, essa é a sua confissão. Eu estava em trevas. E agora mesmo, o Senhor me trouxe para a luz. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Permaneça sintonizado. Em nome de Jesus.